Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e continuando explorando essa região aqui do gelo Acabei encontrando aqui um Yeti Negro, vejamos se ele é forte, acho que não seria muito Ele tem 22k de vida, é um boss, 3 caveiras E ele é meio travadão, praticamente, estou atacando ele aqui em enorme vida, vejamos É mais uma questão de qualidade de vida mesmo É, 400 de dano Deixa eu ver quanto dano vai dar 35, é ele é bem fraco na verdade É um boss Yeti e tem o mesmo dano do Yeti Negro que a gente fez lá Então, é uma criatura que é bastante fraca Mesmo sendo um boss, 3 caveiras aí É lógico que eu recebo dano reduzido, acredito que se fosse no normal ele vai dar um dano bem maior Ele vai dar 60 de dano em média, esse pick armadura também é boa Isso aqui reduz bastante o dano, mas ele é bem resistente Mas, uma questão interessante também Morreu O armário ele vem no inventário Uma chave, esqueleto ok Ele deve ter uma caixa em algum local por aqui Geralmente as criaturas que dão esqueleto ok Os esqueletos são, no caso, criaturas que dão caixas É, deve estar em algum lugar por aqui É, não estou deixando nada Às vezes essas caixas Estão debaixo de umas pedras dessa aqui É bem comum na verdade É, estar debaixo de uma pedra dessa Deixa eu formar umas pedras aqui E vejamos se está escondido mais uma pedra Ou se É, alguma criatura que não tem caixa Geralmente tem É, na questão mais ali Eu estava não encontrando Mas Vejamos aqui aonde está a caixa dele A caixa é bem pequena Eu acredito que deve estar debaixo dessa pedra aqui É mais provável Aparentemente não está Vou continuar procurando Pensar que acaba encontrando Geralmente as caixas não estão muito longe da criatura Mas algumas São um certo desafio encontrar Esse aqui aparentemente é um deles Até agora eu farmei várias pedras E nada de aparecer a caixa do bicho E aparentemente não está aqui também Às vezes essas caixas estão Semi enterradas Só uma pontinha de fora então Vou estar debaixo de qualquer pedrinha dessa Mas aparentemente Não estou achando Formaram todas essas pedras aqui Provavelmente em algum local desse que vai estar E várias criaturas Já tive dor de cabeça para encontrar as caixas delas Mas Depois não tem como encontrar Enfim Vou dar uma procurada aqui Vou dar uma pausada no vídeo Para que assim que encontrar a caixa Enfim procurei por tudo Acabei não encontrando a caixa dele Não sei se está bugado Então acredito que está bugado É outra coisa Encontrei mais um filhote do dragão Aqui tem outro na frente E nada da caixa Então acredito que está postado bugada Está escondido no local Às vezes na parte mais alta De toda a montanha Não sei mais Acabei não encontrando ela Mas enfim Já foi algo bem interessante O Jet Negro É Ele é tão bosta quanto o Cat Domestika Mas é uma criatura E mais um boss Três cavilas É Dei uma olhada em toda a região Acabei não encontrando nada O que é bem interessante também Mas Aparentemente Não Encontrei a caixa dele Falei pode estar Na parte de cima Pode estar Que ele Spawno ali em cima É Procurei por tudo Não encontrei Talvez possa estar Ali para cima A caixa Mas Por aqui Onde ele fica Ela não está Ele fica geralmente por aqui E acabei Eu farmei todas as pedras aqui Acabei não encontrando nada Debaixo delas Então Não sei exatamente Aonde Fica a caixa desse Jet Se alguém souber Deixem nos comentários aí Isso é algo bem interessante Tem alguns criaturas Que eu matei pela primeira vez E acabei não encontrando a caixa Mas depois de um tempo Voltei na mateia novamente E acabei encontrando a caixa É A vez no lugar Que eu já tinha procurado Então Às vezes acontece de bugar Dessa caixa sumir Se não encontrar Mas é isso aí É esse dia mais mesmo Matando o Jet Negro Que Eu acho que o Jet Branco Eu pelo menos Não encontrei nenhum por aí Mas o Jet Negro Você acaba encontrando Nesse local Aqui Justamente É no 12 12G É no 12G exatamente Você encontra o Jet Negro Nesse local aqui Mas enfim Esse dia chegou no final Espero que tenha gostado mais esse E até a próxima Valeu